A polícia, ela vem desenvolvendo um trabalho que só é possível por conta dos moradores que denunciam. Então, quanto maior o número de denúncias, mais intensificado fica a presença da polícia nas ruas. E aí você tem o Jardim Paraíso também, que teve o registro recentemente de um homicídio, assim como tivemos noticiado aqui, também aconteceu no Jardim Paraíso. Então a polícia, ela vem trabalhando, vem intensificando, já tem cerca de 10 dias, até por conta desses homicídios que aconteceram, que eu falei para vocês agora. E o final de semana, a PM fez uma barreira, aliás, uma não, fizeram várias barreiras ali, em várias ruas do bairro, para poder intensificar o patrulhamento preventivo. Então, com base nas denúncias, pessoas foram abordadas, motociclistas, motoristas, até pedestres, para poder garantir para a sociedade maior tranquilidade diante do aumento da criminalidade. Mas aí, o que aconteceu? A gente tem uma novidade para contar sobre aquele homicídio que rolou no final de semana que passou, que a gente trouxe aqui na semana passada, no Jardim Paraíso e também no Aventureiro. Eu já vou te contar, porque a polícia já descobriu a razão pela qual essas mortes aconteceram. Então, primeiro, a gente vai assistir a esta reportagem, e na sequência eu falo com você sobre o desenrolar da situação. As viaturas da Polícia Militar param em locais estratégicos da Zona Norte de Joinville. Na barreira de fiscalização, os PMs conferem documentos, verificam a situação dos veículos abordados e procuram por materiais ilícitos. Os patrulhamentos estão sendo intensificados no Jardim Paraíso e no bairro Aventureiro. Nós estamos trabalhando dentro do escopo da Operação 360, que é uma operação determinada pelo comando da Polícia Militar, e que aqui dentro de Joinville, através dos estudos da quinta região, foi determinado, foi verificado os bairros que nós tivemos a um aumento da letalidade violenta, e foram escolhidos os bairros Jardim Paraíso e Aventureiro, devido a algumas ocorrências nas últimas semanas, em que foi necessário aprimorar a Operação 360 e aumentar a ostensividade nesses bairros. No dia 30 de agosto, dois homens foram mortos em Joinville, num intervalo de uma hora. O primeiro assassinato foi na rua Teonesto Vestrop, no bairro Aventureiro. Um jovem de 18 anos foi morto a tiros. Cerca de uma hora depois, na rua Pices, Austrinos, no Jardim Paraíso, outro homem foi morto a tiros. E um dia antes, uma tentativa de homicídio foi registrada. A Polícia Civil ainda investiga se os casos têm ligação. As barreiras de fiscalização da Polícia Militar estão sendo feitas nos dois bairros. Essa ação faz parte da Operação 360, deflagrada pela Polícia Militar de Santa Catarina, em março. Na manhã deste sábado, a PM prendeu, aqui no Jardim Paraíso, um homem de 19 anos suspeito de envolvimento nos dois homicídios. Na casa dele, armas foram encontradas. Um revólver calibre .38 foi apreendido. Os policiais também localizaram uma espingarda calibre .12 e mais de 60 munições. O jovem preso não teve a identidade revelada. Após troca de informações com inteligência, as munições de área aqui da área leste realizaram a prisão do cidadão com arma de fogo. E as informações iniciais apontam que ele estaria envolvido nas últimas ações de homicídio. Mas isso é uma questão que vai ser elucidada pela Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, que está trabalhando em conjunto, sempre com a Polícia Militar, buscando solucionar esses casos. Segundo a Polícia Militar, as barreiras de fiscalização no Jardim Paraíso e no bairro Aventureiro vão continuar pelas próximas semanas. Você viu aí, né? O Márcio explicou para a gente, trouxe a informação de que a polícia prendeu o autor dos crimes e aí descobriu-se que o sujeito viajou de São Paulo para cá só para poder resolver essa situação, só para poder provocar essa morte, para poder matar essas pessoas. Então, assim, de certo modo, a onda de violência, ela assusta, assusta. Mas o que deixa as pessoas um pouco mais tranquilas é saber que nessa situação são pessoas envolvidas com coisas erradas e que acabaram morrendo, conforme informação e investigação preliminar. Então, não é o pai de família trabalhador que está chegando em casa, foi abordado por um assaltante e o assaltante matou um latrocínio, por exemplo. Não. Não é uma situação em que o criminoso chega armado, ameaça uma pessoa porque quer roubar e mata. Também não. Então, assim, de acordo com as informações da própria polícia, são pessoas que possuem envolvimento com a criminalidade. Então, isso deixa a população um pouco menos insegura. Claro que a violência, ela traz na gente a sensação de medo, de preocupação. Mas quando a gente traz uma notícia de que foi um aceto de contas, ou seja, sujeito errado resolvendo o problema com gente errada, que é a informação que a polícia passou, tá? É a informação que está dizendo. São pessoas com suspeita de envolvimento na criminalidade. Ponto.